Olá pessoal, essa é a música, é Cabocla, do Nick Tinoco, uma música da década de 50, mas muito bonita. Cabocla, como é triste meu viver, sem esquecer um só momento teu amor. Tu me deixaste no sertão abandonado, esse caboclo magoado, padecendo grande dor. Sua casinha lá no arto da montanha, agora é tão estranha, tem mesmo a cor da saudade. Que crueldade, Cabocla, minha amada, esqueceu sua morada e a minha felicidade. Que crueldade, Cabocla, minha amada, esqueceu sua morada e a minha felicidade. Pedir ao santo, pra minha felicidade. Eu quero por caridade, o amor dessa mulher. Quem tanto quer, quem te ama e quem te adora, tão triste e chora nesse rancho de sapé. Me desprezaste por um outro na cidade. A maior felicidade, a maior felicidade é despreza quem quer bem. A sorte foge e o dinheiro se escasseia, torna a vim morar na aldeia. Fica igual a eu também. A sorte foge e o dinheiro se escasseia, torna a vim morar na aldeia. Fica igual a eu também.